Olá, divos e divas! Sejam muito bem-vindos à nossa retrospectiva Depressão 2018. Já fizemos a retrospectiva da música lá no canal de música, no Multishow. Então vai lá e assiste. Um tiro. Mas só depois que vem. É um tiro, né, gente? Que tiro foi esse? Então assiste lá o vídeo, mas depois de ver isso aqui que é de humor. E retrospectiva é aquilo maravilhoso. A gente lembra tudo de ruim que teve no ano. Às vezes, pra entrar um ano melhor, pensando se foi tão ruim esse ano. Quem sabe no próximo ano não vai estar melhor a coisa. Sim, porque retrospectiva é só coisa ruim mesmo, gente. Até coisa que é boa, a gente transforma em coisa ruim. Mas o que tá ruim também pode piorar. E isso a gente vai ver hoje. Sim, vai piorar muito, gente. A lista de hoje tá maravilhosa, né? A gente já vai começar com coisa muito ruim, que são términos. Não é tão ruim assim não, tá? Vocês vão se divertir. É ruim no sentido pra eles. A gente vai tirar a leite dessa pedra. É, ri da cara dos outros, né? Vamos falar de Brumar. Já vou entregar assim, já no começo do vídeo, que Brumar eu não aguento mais. Acabou, né? Não tem mais o que aguentar. Gente, é vai e volta, vai e volta. É mais que o Kevin e a Pavanelli, é todo sabe. Nossa, você tá batendo muito na mesa, calma. Tô nervosa. Eles pensam que a gente não sabe a estratégia deles de marketing. Mas a gente sabe por quê. Porque tem uma teoria de que Neymar e Bruna só voltam em momentos que os dois estão no ápice. Sim, aí ele vai fazer a cota, volta. Esse último término, gente, teve o motivo do ele não, né? Que disse que ela postou ele não. Teve um complemento, que foi o negócio do ele não. Ela curtiu um negócio lá que tava falando que se você namorasse alguém que era contra o ele não, é porque você tava sendo conivente com aquilo. É isso aí, gente. O Neymar meio que deu uma pinta de bolsa o minion, assim. E ela não gostou, entendeu? E aí tá no jeito dela, sabe? Mas ela disse que não foi esse o motivo do término. Mas eu acho que também foi isso. Triste. Muito triste. Tô tão triste que eu tô até rindo. Gente, agora vamos falar de coisa boa que é casamento. Porque por um lado as pessoas terminam, por outro lado as pessoas casam. Pra depois separar. Mas o casamento real, que é o do Príncipe Harry, gente, dura. Essas coisas é dura. Porque eles são todos, assim, cheios de tradições, né. Obrigados. É uma vergonha pra família tradicional lá das rainhas tudo terminar. Rolou o casamento e foi legal, né. Porque o Príncipe Harry, ele casou com uma camponesa. Sim, e foi lindo o casamento dele, gente. E ela tava belíssima. Tava belíssima. Mas ela não era camponesa, tá, gente? Ela era uma atriz, tá? É a Meghan Markle. Ela fez série até, toda chique. Acompanhamos o casamento real. Achei tudo bem chique. E ao mesmo tempo, cafona, né. Porque aquele povo usa aquele chapéu lá que parece uma mesa de frio lá, aquele negócio esquisito. Mas foi elegante. Foi elegante, né. Principalmente se comparar com os casamentos que teve aqui no Brasil no ano. Não, mas eu acho que esse próximo casal, gente, é como se fosse o Príncipe Harry e a Meghan. Você não acha? É praticamente, você para pra pensar. Eu acho a mesma coisa. É o mesmo patamar de chiqueza. É a realeza do Brasil. É a realeza do Brasil. Que é o Whindersson e Luísa Markle. O rei do YouTube e a rainha do pop do Brasil. Estamos falando dos dois. O cara era um longe da imprensa, mas a gente ficou sabendo de tudo. Por quê? Porque a gente vive na internet e a gente viu tudo. Porque o povo tem celular e faz isso. Eles precisam saber por causa disso. E o casamento foi uma cafonagem, gente. E é de planta rosa, um monte de flor. Acho que foi o casamento com mais desmatamento. E está aberta a problematização contra casamentos com plantas. Pra quê? Nem tem graça você pegar o buquê. Porque tem tanta planta, você vai só fazer assim que você pegou o buquê. Pronto, peguei o buquê. Os detalhes do casamento. A Luísa usou um vestido de 45 quilos. Pesa mais que ela vestido, gente. Pesa pedrarias. Meu Deus, que chique. E o Whindersson casou todo de branco. Cafona. Não fomos convidados, então a gente fala mal. Ai, eu nem queria ser convidada também. Só a gente chata, hétero. Casamento hétero chato. E o William Bonner também se casou esse ano. Ninguém quer saber de William Bonner. A gente quer saber da Fatinha e do boy dela. Gente, eu adoro a Fatinha. Acho que ela está super feliz. Porque depois que ela terminou com o Bonner, ela ficou muito melhor. A dela que era casada com o Bonner, ela só vivia na Americanas comprando ovo de Páscoa. Pois é, olha a situação, gente. Porque todo ano a gente fazia um post da Fatinha chocada com os preços do ovo de Páscoa. Você acha que senão ela vai fazer isso? Não, porque ela tem o próprio programa dela. Ela ganha muito mais. E ela tem um boy muito mais gostoso do que o William Bonner. Então, ela vai comprar uma cobertura de chocolate pra passar naquele boy. Mas assim, o William Bonner, ele casou com a Natasha Dantas, a fisioterapeuta. Famosa. Então é bom que já ele já está na terceira idade. Então ela já dá uma ajudada ali nos negócios dele. Mas a expectativa é ano que vem o casamento da Fatinha. O William Bonner a gente nem quer saber dele. E agora vamos falar das tretas que aconteceram em 2018. E não foram poucas. E de treta a gente gosta, a gente entende. E o pior é que é tudo em redes sociais, né? É tudo bem explícito pra gente ver a treta. Sim, gente. Olha, a Giovanna, o bem, que ela tretou muito com o Thiago Gagliasso. Que é o irmão do Bruno Gagliasso, seu cunhado. Ela tretou muito feio com o Thiago. Sim, por causa de política, justamente por causa disso. Eu achei o Thiago bem do folgado. Não, esse é um caso que é uma treta assim, que reverteu, acho, pro outro. Porque assim, ele tentou expor ela. Mas ele que acabou se ferrando. Porque ele expôs que ele é um encostado, né, gente, se você parar pra ver, né? Ele quis causar lá. Aí ela jogou na merda no ventilador. Falou que o Bruno Gagliasso sustentava o irmão dele. Que ele emprestava dinheiro pro irmão dele. Que ele não tinha que estar falando nada. E o melhor dessa treta, gente, é porque ela ainda se espalhou em outras pessoas, ó. Porque a Bruna Marquezine foi metida no meio. E o Neymar foi metida no meio. E o Gil Cebola, seja lá quem ele for, também se meteu no... Será que é o pai do Cebolinha? É o pai do Cebolinha. A live action da Mônica chegando, né, gente? A divulgação tá pesada. O Gil Cebola, ele comentou lá, gente, no meio da treta, assim. Thiago, se você quiser, você pode vir pra minha casa, sabe? Você pode morar comigo, que eu te ajudo, amigo. Ah, aí o que aconteceu? Uma pessoa comentou aí embaixo. Esse é outro que vive às custas dos outros. Do Neymar, mais especificamente. Do Neymar, especificamente. O que aconteceu? O Bruno Marquezine foi lá e curtiu pra confirmar. Se curtiu é porque é verdade, gente. Se curtiu é verdade, gente. Que treta. A forma dela responder a isso, concordando, é dando um like. Dando um likezinho, amei. Lição de blogueira, se você concorda, dá o like. E agora é uma treta internacional, é uma treta bem viada. Essa aqui é uma treta, porque hétero nenhum vai entender nada do que tá acontecendo aqui. Você conhece a Sarah Jéssica Parker? Eu conheço, eu sou bicha velha, né. A Sarah Jéssica Parker, ela é do Sex and the City, maravilhosa. E ela é daquele filme Abracadabra, que eu amo, das Bruxas. Ai, né. Icônica. Comica a música mesmo. Vem, criancinha, eu vou te levar. A Sarah brigou com a Kim Catrao. Catrao? Kim Catrao. Kim Catrao. Kim Catrao. Que é outra… Ela faz uma outra personagem, Sex and the City também. Enfim, as duas fizeram a série por anos juntas, assim. Muito tempo, muito tempo. O filme também, né. Teve vários filmes, vários ou dois, três, não sei. E normalmente, a gente considera o quê? Que todo mundo é amigo, porque tá fazendo a série junto, né. Mas não, gente, não é assim. Porque assim, o irmão da Kim faleceu. Ai, gente. Aí a Sarah Jéssica Parker foi lá dar as condolências. Fala, nossa, não sei o que lá. Tá certíssima. Só que a Kim ficou revoltadíssima. Por que, gente, né, amiga? Ficou revoltada, porque ela achou uma falsidade dela. Porque ela não olhava na cara dela, não falava com ela pra nada. Mas aí a Kim também quer demais. Porque assim, você trabalha com a pessoa, gente. Você não é obrigada a dar bom dia todo dia. Mas se morre alguém, você vai dar as condolências. A Kim foi muito malvada, não gostei. Eu ouvi boatos, assim, de que a Jéssica era bem chata, assim. Bem antipática com o pessoal da série. Eu também seria. Eu seria a principal, ela é a principal, ela pode ser, gente. Ela era tipo Chaves. Se ela é a pau, ela é a fome. Nossa, tudo a ver com o Chaves, gente. É o Chaves, é tretado com a Chiquinha, você não sabe? Ele morreu, né? Morreu, mas aí… E se ela mandou as condolências pra Dona Florinda? A Dona Florinda vai ficar nervosa? Vai dar um tapa na Chiquinha aqui. Igual a Copa do Mundo. Porque, por exemplo, a Copa do Mundo pra mim, esse ano ela flopou, gente. Flopou? Ai, flopou a Copa do Mundo. Já foi muito mais barulhinho. A Copa do Mundo foi a única coisa que uniu o povo brasileiro. Depois foi a destruição total, né, depois da Copa do Mundo. Sim, mas a Copa do Mundo, a gente achei que demorou pra acontecer. Assim, ela foi engatando, sabe? Porque as ruas não estavam sendo pintadas, as bandeirinhas não estavam sendo colocadas… Ninguém tem dinheiro pra gastar com tinta. Verdade. Pra futebol brasileiro, sempre dá um jeito. E a Copa flopou, e junto foi a música do Felipe Neto também que flopou da Copa. Que eu nem lembro que música que é essa, gente. Era uma música horrível, que bom que tu não lembra. Nossa, o Biel também fez um clipe da Copa… E, gente… É pior do que o do Felipe Neto. Ele fez um clipe da Copa em Los Angeles, pra começar aí. Ele tava lá fora, fez um clipe da Copa, que ficou péssimo. Que de Copa não tem nada, não tem um verde e amarelo no clipe. Não tem sentido algum. O ícone da Copa é o Galvão. Segundo a produção, ele ficou louco lá… Porque eu não vi isso, eu não acompanho o mundo hétero. Mas ele ficou louquíssimo numa balada com o famoso… Seriam famosos russos? Seria Tatu? Seria o The Fitch C, dar o The Fitch C? Eu queria estar lá. Quem tem, por favor? Tem a Anastácia, Tatu, os vipers… Tá bom. Para aí, para aí, para aí, para aí! O bicho pegou, mostrou enlouquecer! Ficaria super doidão se fosse com a Tatu, não recrimino o Galvão. Falando em sapatões, gente, vamos falar da Fernanda Gentil… Mas uma verdadeira, né, que a Tatu era falso. A Tatu era sapatão de Taubaté. De Taubatézíssima. A Fernanda Gentil é sapatonista. Taubatóscóvis. Inclusive, ela assumiu que é sapatão, achei maravilhosa. Rainha. E aí foi lá, assumiu que é sapatão, né, gente. E ela foi super irônica. Eu, por exemplo, tô aqui bem na atividade, né? Tô bem menininha. Não, Fernanda… E essa não é uma orientação só… Não é uma orientação só pra Rússia, né? E ela falou, gente, tô aqui na Rússia bem menininha, pra fugir da polícia, né? Porque lá na Rússia, gente, o povo é homofóbico. É, na verdade, tem umas leis lá, né, na verdade, que recriminam qualquer tipo de manifestação homossexual, homofetiva. Então, tipo, você não pode andar de mão dada, não pode dar beijo. A Fernanda hitou bastante na Copa, né, gente? Até fez vídeo dela, assim. É, acho que ela foi o maior anícone dessa Copa, foi a Fernanda Gentil, gente. Porque é muito legal também você ter uma mulher à frente do esporte, sabe? Sim. Que ele suruba na Copa, dizem que mesmo. A seleção mexicana… Eu tô imaginando o elenco do Chaves de novo, desculpa. Claro, desgraça! Quando o Kiko chega, Chaves tá brincando de quê? Dei avião, por quê? Quer me comer? Nossa, isso evoluiu rápido, hein? Imagina, olha, mais de 30 meninas, meninas estiveram lá e meninos também, tuto tal. É, já aconteceu, né, gente? Ai, gente, olha, agora é um momento icônico deste ano. Esse momento é muito icônico. É, eu acho que a gente tem que ler com as palavras do texto, tá? Pois é, gente. Em 2018, teve isso também. A Kéfra estreou como atriz numa novela da Globo. Só se fala em outra coisa. Gente, agora vamos explicar. É o seguinte, é a primeira novela dela, é a novela das seis, entendeu? A novela das seis não costuma irritar tanto. Então também o povo tem que dar um desconto. Não, a gente tem que falar assim, uma coisa bem legal. A gente vai zoar a Kéfra, claro, porque estamos zoando todo mundo. Mas é bom falar que, assim… Que legal um youtuber sair do YouTube e ir pra TV, poxa. É um lugar de destaque, dependente qual personagem seja, qual horário seja. Uma coisa super legal. Até porque a Kéfra, ela entrou no YouTube com o intuito de ser atriz. Ela sempre falou que ela sempre quis fazer novela. Eu só sei que eu acho que a Kéfra, no próximo prêmio de show, ela tem que deixar os outros falar. O povo, acho que a gente brigou com ela no negócio da live, porque ela mandou a gente baixar a bola. Vai lá pro estúdio, tô pra Kéfra, puxar o saco da Anitta. É, eu preciso ver, vai ver a gente também, puxar o saco dela. Que é só isso que ela faz, puxar o saco. Tá odiando e tá falando que tá adorando. Cala a boca aí, a questão de puxar saco. É questão de reconhecer o talento que ela tem, ô… Cala a boca aí, vocês. Ó, gente… A sua trinta! Gente, a gente manda shade aqui mesmo, ó. É isso aí, a gente tá aqui diretamente… Abaixa a bola aí, ô dois. Estamos aqui diretamente do sofá da Hebe. Ai, gente… Ai, gente, eu falei coisa pior pra ela e continuo falando. Kéfra, para de divulgar a sua personagem no Instagram, que não vai acontecer. Espera acabar essa novela e começa outra. Agora tem os memes de 2018, né. Foram muito bons os memes desse ano, eu amei. Tem uma coisa que salva a nossa vida, são os memes, né. Isso tá tudo uma porcaria. Gente, tudo que é ruim… Por exemplo, a Copa, pra mim, ela só irritou por causa de meme. Vamos começar com um dos mais recentes, que é a Barbie Facita. Amo! Gente, é um dos melhores memes desse ano, é a Barbie Facita. Eu adoro, principalmente quando botam áudio de pessoas em cima da Barbie. Assim, nervosa, gritando… Eu amo. Ah, você tem privilégios? Eu tive privilégios por quê? Meu pai é sim empresário. Trabalhei sim com o meu pai. E se eu continuei trabalhando com ele, foi porque eu mereci! E se você não conhecer a Barbie Facita, provavelmente você conhece alguma blogueira que pareça com ela no Instagram e faz o mesmo discurso que ela. O ursal, o meme da ursal, gente. Então, que foi o que o Daciolo, inclusive, falou, né. Falou achando que era verdade, mas era tudo uma coisa que nem existia. O senhor pode falar aqui pra população brasileira, pra nação brasileira, sobre o Plano URSAL? O senhor tem pra dizer, o Plano URSAL, União da República Socialista Latino-Americana. É, e ele acreditou naquilo e acabou gerando um monte de ursinhos carinhosos politizados. Ó, é verdade esse bilhete. Esse é bem famoso. E esse foi criado na inocência, ó. Esse foi incrível, porque foi uma criança, né, gente. A criança mandou um bilhetinho lá pra mãe, fingiu que era professora escrevendo que amanhã não ia ter aula. E lá embaixo, pra provar que o bilhete era verítico, ela escreveu que é verdade esse bilhete. Fofinho, né? Pois se eu fosse a mãe, eu deixaria ficar em casa só pela criatividade. Mas sabe o que é o problema? É que começaram a implicar com a mãe. Falaram que, nossa, como você deixava a criança enganar assim? Essa criança querendo fazer isso, querendo enganar as pessoas. Gente, é uma criança! Ai, não, porque quando você era criança, você nunca pensou em ficar em casa. Nunca quis ficar em casa. Ai, gente, pelo amor de Deus! Pior que esse povo todo velho que leva testado falso no trabalho. Aí vem falar da criança que fez um negócio assim, ó. E rolou no olho pra faltar no trabalho, gente. De quem você tá falando? De você. De você, quando eu namorava ele, gente, chegava lá… Gente, eu trabalhava de telemarketing. Eu trabalhava de telemarketing. É escala sete por um dia. Trabalhar no Natal? Gente, eu não vou. É um trabalho digno, é? Não vou trabalhar no Natal. Olha, você merece o quê? Um murro na POC. Que é o próximo meme. Gente, murro na POC é uma coisa assim, que foi problematizada. Porque o povo problematiza tudo, né? Mas era, sabe… É uma brincadeira, gente. Mas eu acho que é o seguinte… É carinhoso, murro na POC. Sim, tem voadora na POC… Tem um monte de coisa na POC. Ai, que horror! POC é uma palavra que votou. Pra quem não sabe, POC era usada pelas gays antigamente. Quando a gente ia falar de gays mais afeminadas, a gente falava as POC. Ó, essas são as POC. No caso, a gente… É, o negócio que não colocou no vocabulário. Então as gays novinhas já sabem o que é POC. Mas a gente pensou em fazer a outra versão, pra também zoar os héteros. Poderia ser murro no top. Poderia ser chute no top. Eu acho também. Esse aqui, eu diria que foi o grande meme de 2018. Que agora, a Pabllo Vittar foi longe demais. E eu tenho certeza que esse meme vai render, assim… Enquanto a carreira da Pabllo render, vai render esse meme. Eu amo, gente. Eu amo, porque cada fake news que se criava, assim… Em cima de Pabllo Vittar, tipo, Pabllo Vittar vai na nota de 50 reais. Pabllo Vittar vai fazer o que que era… Vai se candidatar à presidência. Vai se candidatar à presidência. Todo mundo comentava, Pabllo Vittar foi longe demais. E o pior é que as pessoas comentavam isso seriamente. As tias tontas do WhatsApp, que acreditavam nessas porcaria comentavam isso de verdade. O brasileiro tem que ser estudado, né? Olha, agora o Canarinho Pistola. O brasileiro deveria ter estudado, né? Canarinho Pistola. Ah, eu gostei do Canarinho Pistola, porque ele parece comigo. Porque ele é bravo, ele é nervoso. Eu gosto, gente. Acho que é bem brasileiro. Você tá praticamente o Canarinho, se a gente parar pra ver a coloração aqui. É uma homenagem ao Canarinho Pistola. Isso sim, gente. Fadas do deboche. É, Fadas do deboche, mesmo negócio que virou sucesso, também caiu também na mesma hora depois. Porque descobriram que a família tava fazendo uns golpes lá, meio esquisitos, né? Você não pode dar a mão, que já quer o braço todo, né, gente? Esse é o problema. O que aconteceu muito nessa época de eleição é que vários memes clássicos foram tirados do Vale porque as pessoas que eram desses memes se posicionaram contra, sabe? Por exemplo, Andressa Uraki. Ela foi tirada do Vale, dos memes. Foi tirada, amiga. A gente defendeu você por um bom tempo. Agora não tem mais como te defender. Amiga, não tenho como te defender! Levanta a cabeça, princesa, senão vai trocar. Gente, a melhor coisa desse Big Brother foi essa frase. Tem uma frase que toda vez que eu tô muito triste que eu tô passando por uma situação difícil, que é uma frase que me faz muito bem, assim. que mostra o quanto eu tenho um poder dentro de mim, uma coisa forte dentro de mim. Que é assim, ó… levanta a cabeça, princesa, senão a coroa cai. E o melhor de tudo é que ela fez esse meme, deu certo. E ela começou a usar uma coroa em todo evento que ela ia. Gente, mas tá certa. É o emblema dela, é a marca dela. Até porque também, se não fosse isso, ninguém ia lembrar quem era ela. É tipo a Karel Pires, ela deveria ter andado com uma cerveja… Rolando no barril. Então, todo o conceito da era. Ela chegaram nos eventos assim, rolando no barril. Eu também acho. A Gisabob faz assim. Ia ser um ícone, gente. E esse é muito bom, esse próximo, que é o Taylor e Zaga. Esse é muito bom. Esse é muito bom. Porque eu não sei o que quer dizer, mas quer dizer muita coisa. Ninguém sabe exatamente o que quer dizer, né. Que cada sensual é hora de mofar. Puxei e zaga, puxei e Taylor. Levanta a metícula lateral. Eu gosto muito da reação da Alcione, que ela faz da Britney. Que ela fica assim, a Britney, como se estivesse no… Era moça, assim. De coração, não coloque bagagem nas portas laterais, eu fico grata. Ela é muito rainha Alcione. Um beijo pra Alcione. Um beijo, Alcione. Que fez um dos melhores memes de 2018, eu achei. Esperamos muito de você em 2019, viu? Não vamos flopar essa carreira de memes. Não, miga. Essa foi a nossa retrospectiva depressão aqui, gente, do canal de humor. Mas tem uma de música, que também tá muito bafo. Que a gente falou de todos os bafos da música. Vai lá pro canal de música do Multishow, que tá lá o vídeo já. Muitos bafos, gente. A Anitta tá lá presente em cada tópico. Um beijo, gente! Um beijo. Comenta aqui, se não é nosso canal, não sei o que falar. Ai, boas festas. Comenta, compartilha, boas festas. Comenta aqui embaixo se faltou alguma coisa também. Ai, comenta. Às vezes faltou alguma coisa, um meme. Qual meme foi pra você importante pra esse ano? Se faltou, reclama com o Multishow. Porque não foi a gente que montou o roteiro, tá bom? Beijo! Beijo, gente. E até a próxima, esperamos, né? Multishow!